Fala aí galera, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim testar aqui com vocês e mostrar pra vocês a nova addon da Hype, Hype Craft, que é o mesmo criador da Hype Anema, Hype Jujutsu e etc. Agora ele resolveu trazer o addon de Naruto pra essa comunidade dele, basicamente. Vamos testar, vamos analisar, ver se a addon ficou boa, mais ou menos, e tirar as suas conclusões após isso e tudo mais. Então antes de você baixar, está lá, veja o vídeo todo e um aviso do criador, deixa bem claro, que é uma beta, então se é uma beta, é uma beta, então tá. Primeiro galera, eu já comecei aqui, eu posso estar escolhendo, acho que o meu elemento é o Genkai? Tá bom, temos aqui algumas quests, tá ok, Biju? Também não consigo, Genkai, tá, Genkai aqui. Parece que eu tenho pontos, temos aqui o Spinner, Opie, deixa eu ver se tem alguma coisa no criativo aqui pra me usar, beleza. No criativo tem algumas coisas, vamos testar o que está no criativo aqui pra gente. Beleza, vamos começar com o básico. Roupa, roupa tem a roupa da Katz, que eu não sei porque, mas minha skin fica estranha, com isso daqui, será que se eu ponho a do Steve vai ficar melhor? Ah, não, do Steve não, só mudou a cor galera, mas a cara continua mesmo, é como se eu ficasse com a cara, mas tá. Temos a roupa da Katz, temos a espada dos Abusa com animação, é bem legal também. Temos a Samerada selada, tem muito o que falar, bem básico aqui e tal, bem legal. Ah tá, de Genkai, parece remover, ah temos o remover Genkai, legal, 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 legal. Temos aqui alguns Jutsu, né, alguns elementos e tal, vamos aqui colocar o elemento vento, vamos ver se dá pra mim utilizar aqui. Então o elemento vento me deu três ataques, vamos começar aqui com o primeiro, vamos mudar pro terceiro pessoal aqui, ó. Ataque de onde veio? Uma rajada de vento, tipo, acho que a lâminas cortantes de vento, algo desse tipo, vamos testar aqui o outro. Ah, esse daqui juntou todo mundo pra perto e tal, deixa eu ver se eu consigo, e esse terceiro? Ah, tipo um ataque de ar, uma rajada de ar em volta, bem legal. Deixa eu ver, eu acho que não troca se eu usar, são três ataques por, eu acho que por Genkai que você tem, por elemento que você tem, vamos colocar o elemento fogo aqui. Tá, vamos ver se eu ponho isso daqui no meu inventário, pelo menos, beleza. Vamos aqui, ó, testar o elemento fogo, ele tem quatro, o elemento fogo parece que tem mais, vamos testar aqui, ó. Vamos ver, Jutsu, bola de fogo, ok. Jutsu de chamas, né, o ataque de chamas em volta, muito top. Vamos ver aqui esse daqui, ah, o, acho que é fênix de fogo, e aqui o super bola de fogo gigantesca, né, o dragão de chamas, deixa eu ver se é o dragão de chamas. Ah, é, o dragão de chamas, né, o dragão de fogo, pra quem conhece. Legal, não tem o que falar, né, vamos aqui pro próximo atributo, próximo atributo é o atributo raio. Tá, o raio tem o quê? Um ataque de relâmpago, né, de ser espada de relâmpago, ou algo desse tipo, né. Shidori de relâmpago e tal, tem aqui o Shidori normal, ó, eu acho que esse daqui é o Shidori, ó. Por que o raio tá vindo do meu corpo e não da minha mão? É estranho, mas tá, e temos isso daqui último, né, que é o dragão, eu acho que esse daqui é o dragão de raios, ou algo do tipo, né. Não, é o Zeus Strike, Zeus Strike, diferente, mas bem legal. Então você tem o total três atributos, vento, fogo e raio, só isso por enquanto, tá, galera. Temos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem algum level up, né, vamos lá, tem o level máximo aqui pra ver se ele é alguma coisa. Ah, não mudou nada não, mas tá, tá no level máximo aqui. Tá, vamos de genkai. Tá, nós temos aqui algumas genkai pra se utilizar. Primeiro, vamos começar com o básico, nós temos o Byakugan. Esse é o Byakugan ativado, bem legal, bem bonito o estilo dado e tal, tem a opção também de desativar. Temos também, galera, o Byakugan dourado, bem legal também, olha o design, a cor, bem bonito também. E você pode desativar a hora que você quiser, deixa eu ver aqui, olha. Deixa eu ver se tem, tem a remover genkai, ah, faltou atributo água, depois eu mostro pra vocês o atributo água, só lembrar, né. Temos também o olho do Tencingan, tá, galera, o Tencingan com o olho ele libera outras coisas aqui. O olho tá lindo, deixa eu ver se esse daqui é um manto, acho que esse daqui é um manto. Esse é um manto, ó, temos também o manto de chakra do Tencingan. Vamos ver, o manto tá bem bonito, galera, vamos negar, tá bonito, tá bonito esse manto, olha o design desse manto, que lindo, 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 lindo mesmo. Deixa eu ver esse daqui, ó. Ah, é um jutsu, hum, legal. Então, a partir do modo que você tiver, você também pode liberar o jutsu aqui, desativar o modo. Temos também, galera, o Jogun. Ah, Jogun de um olho só, não tem nem o que falar, né, o Jogun do Boruto, né. Deixa eu ver se dá pra jogar, é, não dá pra juntar nada, não. É, Jogun, basicamente. Eu achei legal, não tem nem o que falar, né, o modo Tencingan tá insano e tal. Ah, não conseguiu, ah, tem que clicar aqui em remover genkai, quem me removeu, é, parece que esse item remover genkai vai ser útil agora pra gente. Cadê esse remover genkai? Aqui, ó, vamos pegar aqui esse remover genkai, vamos ver se ele remove. É, parece que ele removeu os genkai aqui. Acho que vou ter que clicar nele de novo, já, já, galera, mas vamos pôr aqui no meu inventário, beleza. Os dos rios, vocês viram, temos aqui o Biafugun, Biafugun dourado, Tencingan, e o manto do Tencingan e o Jogun. Tá, aí, além disso, temos aqui também o Getsurigun, e tal, não tem nenhum poder, mas tá legal, que é o Getsurigun, bem legal também. Aí, além do Getsurigun, aqui, na Rai, tem o Sharingan, um clássico aqui, ó, Sharingan. Esse é o Sharingan, ele libera alguns modos aqui, o Genjutsu, eu acho, esse daqui eu prendo os inimigos, ó, o Genjutsu. Esse daqui, ah, eu fico invisível por um período de tempo, legal. E esse daqui, o Genjutsu, é o Getsurigun infinito, né, acho que esse daqui que eu prendo o inimigo, e, ó, ele vai causando dano, ó, causando dano no lobinho até matar. Bem insano, então, achei legal. Além de você conseguir o Sharingan, você simplesmente pode conseguir o Jutsu do seu Sharingan, esse é bem legal, né. Vamos ver, só remover o Sharingan, é tristeza pra gente, tristeza, mas tá. Além do Sharinganzinho aqui, nós vamos ter aqui uns, uns Mangekyou, tem vários Mangekyous aqui e tal, temos também o Hiningan, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu, eu queria pegar o Hiningan junto, mas não deu certo, não. Tá, aqui, ó, ó, Mangekyou do Itachi, e tá bem legal, ó, você libera o Amaterasu, olha isso, e você também libera o Suzano. Bora pela Suzano, olha que linda Suzano, cara, olha isso, Suzano, mega Zord estilo. Dá pra desativar, ó, não dá pra desativar, anota aqui, ó, desativar a moto. Tem aqui, vamos ativar o Suzano primeiro, e depois o olho. Legal, temos também o Mangekyou do Sasuke, Sasuke Uchiha, tem também o Amaterasu, né, não pode faltar do Sasuke Z, e o Suzano dele, que eu não sei por que melhor apareceu, mas eu acho que o Suzano dele tá aqui, ó. Deixa eu só tirar esse Sharinganzinho da minha mão, né, não sei porque o Sharingan ainda tá aqui, mas tá. Ah, eu ganho Jutsu do Sharingan também, ó, tem o Suzano. Suzano, roxo, ó, bem lindo, galera, muito lindo mesmo. Bora desativar o Suzano, bora te desativar a moto. Deixa eu colocar aqui só pra remover, ó, não, você removeu tudo mesmo, hein. Dessa vez removeu tudo, nem precisava remover. E o último Mangekyou que temos aqui é o do Shizui, galera. Temos aqui, também tem os mesmos Jutsu do Sharingan, tá bem bonito. A principal diferença é que ele tem o Suzano. Suzano, ó, mega Zord ativado. Suzano, olha que lindo, 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 lindo demais, Suzano. Muito lindo mesmo, olha isso. Suzano é um estiloso, Suzano é um estiloso. Suzano é de respeito do Shizui. Do Shizui e Suzano de respeito, galera. Deixa eu desativar aqui o Suzano. Então, acho que consigo jogar fora, não, não consigo meter no meu inventário. Daqui a pouco eu vou dar um barra clear no meu inventário, galera, se brincar. Daqui a pouco eu vou dar um barra clear. Já tô enchendo o inventário aqui. Tá, além disso daqui, né, que são os modos relacionados ao Tihans, tem o Suzano, vocês viram, do Itachi, do Sasuke e do Shizui. Legal. Temos também, galera, o modo Senin do Sapus, do Naruto aqui, ó. Modo Senin do Sapus, lindo, muito top. Ia ser legal se tivesse a roupa, mas como ainda é uma beta, então tá legal do jeito que tá, né. Bem legal também. Modo Suni. Temos também, galera, alguns mantos de bijus aqui, caso você queira utilizar. Temos aqui o modo Kurama, que é o manto da Kurama, aqui, ó. Kuramiya de Chakra. Kuramiya. Temos também o modo Shukaku. Shukaku, olha aí, essa Monsura tá muito foda, esse Shukaku, tá muito foda, galera. Shukaku, bem top mesmo. E também temos aqui o modo Matatabi. Modo de Tchokara da Masadabi. Tá muito top mesmo, galera. Olha isso, o design. Tá incrível, galera. Tá incrível demais isso daqui. Tá, deixa eu ver se eu consegui remover todos. Ah, não consegui remover nenhum, galera. Inútil no final. No final ficou inútil, galera. E se é assim, galera? Aí nós temos aqui o Jutsus de Água, que eu ia mostrar pra vocês. O Jutsus de Água. Temos aqui o primeiro, vamos testar aqui, ó. Esse daqui deve ser o Bola de Água, ou coisa do tipo, né? É uma rajada de água, bem legal. Temos esse daqui, que é o Oceano. Olha isso, um arra... É um ataque em volta aqui, né, que acerta todos os inimigos que estiver perto de você. Temos a ver aqui o Prisão de Água, né? Eu acho que prende o inimigo, vamos ver aqui, ó. É, ele prende o inimigo. Me lembra da Magia da Noelle, galera. E temos aqui o Dragão de Água, né? Olha que lindo esse Dragão. Olha que lindo esse Dragão de Água, galera. Muito top mesmo, galera. O Dragão de Água aqui também. Então, assim, iniciado tem muito conteúdo, muito conteúdo mesmo. Claro que eu quero mostrar só isso, não. Vou dar um barra-clear. Minha aqui, ó. Barra-clear. Opa. Ah. Assim. Não é que a sua maioria dos itens você vai conseguir, através do menu, aqui, ó. Você tem um menuzinho aqui, pá. Através desse menu você vai conseguir utilizar os itens aqui, basicamente. Eu não sei se tem como criar personagem, mas não. Ah, tem também o item de substituição. Pshuuu. Aí você substituiu e ficou a madeira. Achei legal ter a substituição. Ah, uma dica pro criador. Se o criador quiser adicionar, adiciona Kunaid e explosão, essas coisas, assim, ia ficar bem legal também. Tá, de biju, aqui nós temos as biju, né? Eu quero mostrar, principalmente, as biju, né? Então, tem alguns NPCs aqui, ó. Tem uns NPCs pra você conseguir, ó. De missão, né? Você vai matar, destruir e vai spawnar. Primeiro temos aqui a biju, né? Que eu quero mostrar primeiro. É a Kurama. Olha que linda a Kurama. As nove caldas. O design tá top. Tá top a bicha. Olha que linda. Nossa, tá linda essa Kurama, hein? Tá muito linda. Temos também aqui, ó. Deixa eu mostrar de longe aqui. Deixa eu spawnar bem aqui, né? Tá, aqui no chão. Mata tá, bichos morrer também. Ó, bicha. Olha que bicha linda, galera. Olha o design dela. Tá top também. Ô, menina linda. Muito top. E temos aqui, por último, o mais bombado de todos. O Shukaku, basicamente, galera. E tal. Temos aqui o Shukakão, ó. Shukakão. Olha o design do bicho. Não, tá muito top o design das bichos. Tá muito topado. Galera, não tá muito bem feita. Claro que é uma beta, não tá 100% jogável e tudo mais. Eu removi o menu, porque eu, de Glier Me, eu peguei até o menu. Ah, além disso, tem a moeda do jogo. Temos aqui também isso daqui, que eu acho que eu não sei o que é isso. Não, acho que é o Rasengan. É o Rasengan. Rasengan! Tem o Rasengan Shedore, que dá pra você usar, né? Basicamente, tem as moedas. Tem comida aqui, pra você utilizar. E tal. Tem aqui o olho, né? Que você precisa de um olho pra fazer um reningan. Ah, o reningan, esqueci de mostrar pra vocês o reningan, né? Pô, eu falei de reningan, eu falei de reningan, e não mostrei o reningan. Este é o reningan, galera. Bem legal. Deixa eu só pôr a DJ aqui pra vocês verem. Então, o reningan também vai ter jutsu aqui, como vocês podem ver. Tem aqui o jutsu aqui, ó. De mandar todo mundo pra longe. A gente daqui puxa todo mundo pra perto, eu acho que é. E tal. E aí os jutsus clássicos aqui. E esse daqui pra causar dano, né? Esse aqui você prende o inimigo naquela pedra gigantesca aqui, ó. Você prende na pedra gigantesca, que nem o Sasuke usou, o Madara usou. Você faz um meteoro gigantesco aqui, basicamente, galera. Então tá muito foda essa aula. Mas em si, galera, basicamente, essa é a aula. Espero que tenham gostado. Deixa nos comentários a sua opinião sobre ela. Eu gostei demais, achei muito bonito. O download vai estar na descrição. Então não esqueça de deixar aquele like fera, inscrever no canal, se inscrever e compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, galera. Fui e até a próxima.